Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Pesquisadores da UFRJ desenvolveram um jogo de tabuleiro que reproduz o processo de descoberta e desenvolvimento de novos medicamentos. Batizado de Screener, o jogo explica todo o processo de introdução de um novo fármaco no mercado, de uma forma lúdica e interativa. O Screener pode ser jogado por uma pessoa ou em grupo de seis com a ajuda de um monitor. Os participantes devem passar por 29 tarefas que vão desde a descoberta do medicamento até a validação em uma agência regulatória. O jogo foi criado para ser usado em disciplinas de pós-graduação nas áreas de farmacologia e química medicinal, mas também pode ser utilizado por outros estudantes que se interessem por esse tipo de pesquisa. Aqui no Ciência e Existência, eu converso com o professor Geraldo Chechel, do Programa de Engenharia de Sistemas de Computação da COP e UFRJ e com o professor François Noel, do Instituto de Ciências Biomédicas da UFRJ. Muito obrigada pela presença, sejam bem-vindos ao Ciência e Existência. Professor Chechel, gostaria de começar com o senhor. É um jogo de tabuleiro na era dos jogos eletrônicos, né? Como é que surgiu a ideia desse jogo? Bom, boa tarde a todos e todas. Na verdade, a ideia surgiu pelo professor François, que já usava um jogo de tabuleiro na aula dele, mas um jogo mais simples e que tinha algumas coisas que ele não ficava contente que aconteciam durante o jogo. E ele veio atrás de um videogame. A questão é que um videogame exige uma produção que naquele instante a gente não podia se comprometer. Eu trabalho com um laboratório que cria jogos educacionais e a gente falou, olha, você já tem a experiência de trabalhar com o jogo de tabuleiro e a gente acha que a gente, nesse momento, pode fazer esse jogo de tabuleiro melhor que atende a você. Então, na verdade, começou assim por causa da dificuldade de produção de um videogame, que era até a ideia original e que até hoje a gente está conseguindo fazer por meio de financiamento, de bolsas, que a gente conseguiu só mais tarde. Entendi. Então, a ideia partiu do professor François, vamos ouvir um pouquinho o professor, o processo de descoberta e introdução de um novo medicamento. Isso é um desafio a ponto da gente pensar num jogo que reproduza esse processo? Boa tarde a todos. Esse é um desafio enorme que a indústria farmacêutica mundial está enfrentando. A gente considera que partiu de 100 mil substâncias químicas novas, só uma chega ao mercado. O custo pode ser de 10 bilhões de dólares. Enfim, infelizmente não tem, assim, nenhum jogo disponível no mercado nacional e internacional que represente todo esse caminhar que é longo e custoso. Tem um único jogo que descobrimos lá nos Estados Unidos que tem um custo absurdo. Então, nós idealizamos fazer um jogo para nossos estudantes de pós-graduação na área que a gente conhece, para fortalecer e estimular o ensino desse processo, que tem tudo a ver com a questão de empreendedorismo no Brasil, para que haja um mercado para nossos estudantes na indústria farmacêutica de pesquisa. Então, o jogo é uma ferramenta muito interessante para esse fim, né? É um mercado em crescimento? É um mercado que se abre, se amplia nesse momento de pandemia? O que o senhor pode falar sobre esse mercado atualmente? Então, no Brasil, o Brasil historicamente tem uma indústria farmacêutica que importa de fora os medicamentos, pelas multinacionais, né? Ou as indústrias nacionais que importam o fármaco, que é o princípio ativo, né? E simplesmente faz um condicionamento e não tinha pesquisa de novos fármacos no Brasil. Isso começou há poucos anos atrás, né? E tem uma pessoa, o localista da Federal de Santa Catarina, tem uma pessoa muito famosa na nossa área, porque ele pesquisou o primeiro anti-inflamatório puramente brasileiro, né? Da empresa Ache, o Achefão, uma pesquisa desenvolvida na Universidade Federal de Santa Catarina, que chegou à prateleira e que já está muito presente no mercado. Isso, de uma certa forma, estimulou a indústria farmacêutica nacional a investir, o que está ocorrendo no momento, várias empresas estão investindo e construindo centro de pesquisa para, primeira vez, investir em novos fármacos que nascem no Brasil, né? Desde a síntese. Então, é um mercado ainda pequeno, mas que está evoluindo e que é abrindo porto para nossos alunos de doutorado e mestrado em farmacologia, farmácia, química medicinal, enfim. Nós temos que preparar nossos alunos para entender bem todo o processo, né? Mesmo que trabalhe em uma área específica da química ou da farmacologia ou até clínica, mas eles têm que entender as dificuldades do processo e, sobretudo, o aspecto multidisciplinar e cooperativo do processo. E é uma pesquisa que, invariavelmente, acaba surgindo dentro da universidade? Historicamente, era dentro da indústria farmacêutica, lá fora, né? Mas mesmo lá fora, com as dificuldades, a necessidade de aproximação com as universidades. E, no Brasil, as indústrias, como elas não têm tradição, elas vão buscar nas universidades parcerias, né? Como está acontecendo, inclusive, lá no subprograma de pós-graduação em farmacologia química da UFRJ, né? Já tem uma colaboração do NCT e NOFAR com a Europharma para desenvolver um medicamento que nasceu na UFRJ, né? Que bacana. E é um medicamento de que área, assim? Que tipo de medicamento é? No momento, a gente não pode ainda divulgar sem que eu tenha autorização dos criadores. Eu não sou um pesquisador que participe desse projeto. Entendi. Tudo bem. Vamos aguardar, então, quem sabe, uma próxima pauta. Professor Geraldo, o jogo foi criado por uma equipe multidisciplinar, né? Queria que o senhor falasse qual foi a participação de cada um, como é que foi essa divisão de trabalho. A gente tem uma equipe que é interessante para a UFRJ porque juntou muitos centros da UFRJ, né? Profissionais que vieram de outros lugares. Estudantes, a maioria, né? Vamos dizer, gente formada tem eu e o François e mais um aluno de pós-graduação e muitos estudantes. E, basicamente, o que aconteceu foi um processo de construir o jogo. E eu queria falar uma coisa sobre o que é o seguinte. O jogo educacional pode ser usado em muitas etapas, como motivação, como avaliação, né? Então, esse jogo foi usado para guiar a aula, né? Então, a gente estava lá trabalhando com pessoas que sabiam jogar, que tinham a teoria aqui do meu laboratório, né? E com o François, que sabe a teoria de como é o processo, certo? Então, o jogo, é por isso que você precisa ser multidisciplinar. Porque você está falando de um jogo educacional, você está falando, olha, como funciona um jogo? Ah, tem pessoal que entende do jogo, né? Como funciona o que você está descrevendo, o que você está ensinando? Então, tem o pessoal da teoria. E a gente ainda precisou da arte, né? Então, eu vou mostrar aqui, né? Uma das coisas mais difíceis de você fazer na universidade, realmente, é uma arte de qualidades. Então, o jogo ficou, a gente acha bem bonito, né? Vou pegar aqui uma carta específica aqui do jogo com personagens, né? E quem são esses personagens, professor? Esse aqui não são ninguém, são personagens genéricos, tá? Que são, é um investidor, é uma rede de contatos. Mas a gente fez a homenagem nas notas. Então, nas notas aparecem, né? Eu estou... É, eu vi que tem notinha de dinheiro que nem o banco imobiliário, né? Isso, isso. Porque as pessoas têm a noção que o processo custa alguma coisa, né? Então, eu vou botar óculos aqui para ver. Tem o Paul Henrik, né? Que é o famoso, né? Então, tem a notinha aqui, né? E tem o brasileiro também, que é o Sérgio Henrique Ferreira, né? Que é a notinha de um... Esse aí parece um barão, né? Parece um barão. É. E tem uma pesquisadora chinesa, né? Também. Eu não consigo ver o nome dela aqui, né? Não, essa é a Gertrude Elon. Essa é a francesa. A chinesa está aqui. E a gente se preocupou também com essa questão da representatividade, né? Eu, eu, eu. Eu, eu, tu. Essa aqui. Quem sabe mesmo os nomes aí é o François. Então, a equipe tem essa artista que é a Aimée, né? Que foi um sucesso para a gente, assim. E foi muito importante. Mas a gente fez todo o jogo, né? Com ela até discutindo com a gente como se faz um jogo, né? E que peças poderiam ser construídas. Para depois fazer a arte, né? E tem a arte do livro, do manual também. Tem muita arte envolvida. Então, esses três grupos foram os principais, né? Quem entendia do assunto. Quem entendia de como fazer o jogo. Que foi muito grande a quantidade. Porque eram meus alunos que estavam interessados em ver como funciona isso. Fazer um jogo, né? E a gente precisava de testar o jogo também, né? E aí a artista que acabou sendo uma só, que foi um trabalho pesado para ela. Geralmente poderiam ser mais. Um diagramador também, coisa assim. Mas ela fez tudo, né? Então, isso aí que é o multidisciplinar, né? E a gente precisa de testadores, né? Várias coisas. A produção também, né? Fotógrafos. Precisa contratar um fotógrafo para fazer parte da produção. Então, a quantidade de pessoas trabalhando é muito grande. É surpreendente, no final, a quantidade de pessoas que participam. E as pessoas tendem... Ah, você fez um joguinho, né? Eu não, né? 15 pessoas, pelo menos, se reuniram para fazer um jogo que demorou um ano e meio para fazer, mais ou menos. Um ano e meio, trabalhando nesse projeto. O professor sabe certinho, né? É isso. Um ano e meio. Professor François, eu queria saber um pouco sobre essa questão do jogo ser utilizado nas salas de aula, né? Com os alunos. Como é que é esse processo? Mas, então, como o Chechê falou, há cinco anos eu abri uma disciplina sobre descoberta de forma, nessa pós-graduação, usando um jogo de tabuleira, mas que tinha suas limitações. Então, na realidade, o jogo é a ferramenta para ensinar conceitos e terminologia dessas diferentes etapas de uma forma mais ativa. Hoje em dia, a gente fala muito de ensinativo, né? A participação do aluno, e não mais o professor falando, falando, falando. Então, o jogo foi bem avaliado pelos alunos, já aquele jogo anterior, e já fizemos, ano passado, um teste com esse jogo aqui, né? E foi bem avaliado, porque a participação, a parte lúdica, o aluno, o tempo passa muito rápido, né? Aprendendo-se sem se dar conta, vamos dizer assim. E a ideia maior foi de que eu queria que essa experiência pudesse ser divulgada no Brasil inteiro. Eu sou um participante ativo da Sociedade Brasileira de Farmacologia e Terapêutica Experimental, e a ideia foi, através de um grupo de trabalho de educação, de iniciativas educacionais, né? Produzir um jogo para que a sociedade chancela o jogo. Então, isso é importante, porque nós temos, vamos dizer, a validade, validação pela sociedade, e a sociedade que divulga, distribui no país inteiro, através da sua rede de cursos de pós-graduação, para estimular a criação de uma disciplina usando esse jogo, né? Justamente para acelerar a conscientização dos nossos alunos sobre esse processo, preparando os alunos melhor para os desafios desse novo mercado de trabalho. Não só indústria farmacêutica, eles podem trabalhar no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, com o NPI, na Anvisa, enfim, os agentes reguladores, né? Então, isso foi uma alavanca para que a sociedade possa fazer esse trabalho de estimular nossos alunos a ter essas noções básicas. E não só da Sociedade de Farmacologia, agora nós temos pedido de outra sociedade, da indústria farmacêutica, que se interessou, porque foi divulgada, e nós sabemos que eles também têm a necessidade de treinar as pessoas que acabam de ser contratadas, geralmente contratadas para executar uma tarefa bem particular, mas não tem noção do que a mandústria farmacêutica e todas as etapas. Então, o jogo, ele pode ser usado para isso, né? E, professor, são alunos da pós-graduação, né? São alunos de mestrado e doutorado. Isso. Então, esse é o objetivo, era o alvo. Já temos alguns grupos que disseram que vão tentar fazer também na graduação. Não foi o nível de formação, ele é bem puxado, é viso, alunos já na pós-graduação, né? E depois o Chechê poderia talvez falar, né? Das perspectivas, que na realidade a gente já está trabalhando, né? Para alcançar outros alvos, e não um alvo tão peculiar, tão limitado, de pós-graduação em determinadas áreas, né? Então, nós sentimos a necessidade de poder ter outros jogos, com a mesma temática, mas para um público muito mais amplo, né? E depois o Chechê vai poder dar alguns detalhes a mais sobre isso. Professor Geraldo, eu tenho um minutinho antes de terminar o bloco. O senhor gostaria de fazer algum comentário? Sim, a gente tem esse jogo, a ideia é a seguinte, é para ensinar um processo de 29 fases, então é muito chato se você ficar só falando, a primeira fase é uma, a segunda fase... Então, o que acontece no jogo é que os jogadores vão descobrindo que as fases existem, e discutem cada fase um a um, e o professor só fica ali guiando, né? Como se fosse um tutor, um monitor do jogo. Então, isso muda totalmente a dinâmica da aula. Ao invés do aluno sentar lá, ouvir durante três, quatro aulas, fase a fase, descrita de uma maneira lenta, né? E aí vai esquecer aquilo, ele esquece tudo, né? Ele vai descobrindo, ah, agora é a fase tal, agora faz isso. E aí o François inclui no jogo dinâmicas de sala de aula, né? Que vão além das regras do jogo. Então, isso também é importante. O jogo não é um objeto sozinho, ele existe dentro de dinâmicas que a gente sugere no site da gente, né? Que estão além do jogo. Obrigada, professor. A gente vai fazer um intervalo rapidinho. Ciência e Existência volta já já.